E ontem foi realizada a 23ª sessão da Câmara Municipal, antes do recesso. Nenhum projeto de lei foi votado. Veja na reportagem de Wendor Rodrigues. O projeto de lei que estava previsto foi retirado da pauta do dia. Antes dos vereadores utilizarem a tribuna, os parlamentares entenderam um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelo CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial em Votuporanga. Dez vereadores falaram durante a sessão, entre eles Mônica Marins Eitune. Foi o último dia da vereadora que substituiu Douglas Lisboa por três meses. A experiência foi bem gratificante, bem enriquecedora, aprendi bastante. Atendi bastante munícipes, tive a oportunidade de fazer várias indicações. Conheci várias pessoas, crei grandes amigos. Foi um prazer trabalhar aqui na Câmara, os pessoas bem bacanas, bem legais. Então foi muito gratificante. Espero ter atendido todos os munícipes que procuraram. O que procuraram estava sempre podendo ajudá-los. E foi uma experiência que valeu a pena, que eu gostei muito. Entre os assuntos, o trevo do 5º Distrito Industrial. O recape por lá foi feito, mas ainda não garante total segurança. A rodovia foi recapeada. Está com segurança. Fizeram faixas, tudo muito bonitinho. Porém, o trevo de acesso, com perigo. Além de buracos, nós temos ali um ressalto. Um degrau de mais de 10 centímetros, causando transtornos aos trabalhadores do 5º Distrito, que são muitas motos na manhã, horário de almoço e à tarde, que cruzam aquela pista. Esse degrau é perigosíssimo. Risco eminente de acidentes. Quantos veículos nós estamos acompanhando ali todos os dias, que ao atravessar a pista, fazem com segurança, mas aquele degrau acaba atrapalhando essa travessia. Risco eminente de acidente, nós temos que cobrar do DR, do Poder Público, que providências sejam tomadas. No total, 30 indicações e requerimentos foram realizados. Depois de uma sessão tranquila, os vereadores entraram em período de recesso. Por duas semanas, não ocorrerão as sessões aqui na Câmara de Vereadores. Os parlamentares voltam a se reunir, só no próximo dia 21. Nosso recesso parlamentar é de 1 a 15 de julho. Apenas duas sessões de recesso, nós voltaremos no dia 21 de julho. A questão da transmissão pela TV Unifeve, em virtude do calendário eleitoral, nós não iremos mais fazer a transmissão. Retornaremos a transmitir as sessões para a TV Unifeve, apenas após as eleições de 2014. Mas a partir do dia 21 tem sessão, o pessoal pode vir aqui. Exatamente. A partir do dia 21 de julho, a primeira sessão depois do recesso é o dia 21. Ficamos apenas duas sessões, duas semanas sem sessões. A partir do dia 21, toda a população de Votoporanga convidada a estar com a gente aqui, prestigiando uma sessão ordinária. Na última sessão, duas homenagens foram realizadas. Entre elas, a que foi prestada para as professoras do balé municipal de Votoporanga. Um reconhecimento aos trabalhos que são desenvolvidos por elas e que tem gerado resultados positivos na formação dessas meninas. Também foram entregues prêmios de honras e participação para os votoporanguenses que mais acompanharam as sessões. Obrigado. 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 Obrigado.